E aí Eu lembro a nova Tio, tá sempre aí presente com o G7 Realmente, a câmera agora mudou G7, manda a clube Essa aqui vai até pra se meter, vai pra Rede Globo e pra Redom Todos os canais de televisão tem aqui E aí Vou te dar-lhe um papo sem neurose sem caô É o MC G7, uma nova art show O bagulho é sério, o papo é daquele jeito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito A novinha descobriu E o show G7, o famoso vira o perfeito E o papo é desse jeito O moleque é sem carrinho Essa é a lançamento, o G7 e o Filipinho Vem mamar o G7, chefe com o Filipinho A gente tá velho, todo em roxo, só tá vazio Sem falar desse maluco aqui, ó G7 sem medo Ele joga pra nós, porque hoje nós tá solteiro É a nova Tio G7, vou cantar mais uma nova Só pra gostosa Que gostosa é essa Que delícia é essa Papai e mamãe trabalharam bem até Tamo junto É Passaram cansados Vamos lá Com tudo meu parceiro MC G7 E aí É Há Tô 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 Não teve simpatia, não brinco nessa perra, quem gosta de puta aí? E eu, e eu, tá novinho aqui presente, eu vou mandar daquele jeito, eu não tenho isso, eu sou propondo. É um bar de show, é a Rádio Mais FM, é o bar de dar um bom show, só mulher gostosa aqui presente, cadê metinas gostosas aí? Tá filmando, eu vou te dizer, tá filmando, você vai pra SBT, então se ligar no papo, eu não vou tomar de assalto, eu vou botar o refrão, eu queria que você chodasse bem alto, então o bagulho é sério, vou falar no sapatinho, geral levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, Chupa o Felipinho, aproveita até o que é hoje, vai para o Felipinho, chupa o G7 e seu dedo, aproveita até porque hoje, nós tá doce, vem lá do presente, chupa o Felipinho, aproveita até porque hoje, nós tá doce, chupa o Felipinho, chupa o G7 e seu dedo, que já tá pra nós, porque hoje, nós tá doce, chupa o Felipinho.